O poeta do centro, e aí, com sua permissão, eu queria recitar aqui um versinho do poeta João Furiba, que morreu há pouco tempo agora, um dos grandes repetintes daqui do sertão da gente. Aí o Furiba disse assim, disse, Furiba disse assim, disse, o poeta João Furiba disse, barato é bicho nojento, mas aprendeu a correr, vai numa lata de açúcar, bate um baião pra comer, o que come é bem pouquinho, mas bota o resto a perder. Valeu, João, jesuíno, vai dizer um versinho também? Diga aí um verso também, pra ficar igual assim. Eu sei que um dele não vai... Eu vou dizer um de Pinto Monteiro. Pode dizer seu, de Pinto, qualquer um. Pinto Monteiro canta não, tá de manéu patativa, O manéu patativa tem que comprar uma viola bonita e Pinto tem uma viola velha, não alinhada, aí eles acabam sempre criticando o Pinto. Aí o manéu patativa disse, Pinto velho hoje vai ver o patativa cantar. Aí o Pinto disse, faz tempo que eu vejo falar nesse tal de patativa. Viola de vinte contas, roupa até atrativa, a voz até nem por isso, mas o verso é merda viva. Aí se vocês permitem, eu ia contar uma anedota de manéu Galvinho Bandeira. Dá pra contar, Vicente? Dá, rapaz, diz aí. Não é o Galvinho Bandeira começando a cantar. Esse é aqui de Malta, não é do Ceará, não. É daqui de Malta. Garotote, 10, 12 anos. E o velho, ajeitando pra ele cantar, comprou uma violinha pra ele. Todo domingo ele ia pra feira lá. Cantar pras mãos trocadas. Aí, esse era morador de um cabra. O nome do cabra era Manéu Caí, Feitosa. E ele cantando, aí o Manéu Feitosa tava no ambiente e mandou ele fazer um verso com a seca de 32. Aí ele disse, a seca de 32 pra mim foi muito horrorosa. Não foi mais ruim que meu pai vendeu a vaca amorosa, que era a vaca mais bonita do patrão Manéu Feitosa. Aí o Manéu Feitosa tava no ambiente. Cheio de cabra, tá acabando o meu gado. Aí foi o menino, dois, oito, eu quero que você venha pra você dizer esse meu verso. Eu lhe pago. Aí o ministro tá certo, eu venho. Aí o ministro chegou em casa e contou o pai. O pai falou, você agora me lascou. Aquele velho é o dono dessa fazenda. Vai me mandar pra eu na cadeira, porque eu vendi a vaca dele. Mas você já prometeu, vai. Qual o dinheiro que tem pra nós, simbora e pode ir. Aí o cabo chamou a polícia, chamou um bocado de gente pra testemunhar. O chico menino vai dizer da verdade. Aí quando foi no domingo o ministro chegou, o cabo já tava lá com a polícia, umas pessoas. Você vai dizer o resto de nove minutos, viu? Me paga que eu digo. Aí acontece, é tanto. Pô, a mão no bolso pagou. Aí ele disse, acerca de 32 pra mim foi muito horrorosa. Não foi mais ruim que meu pai, vendeu a vaca amorosa. E minha mãe ficou buxuda do patrão, mano efeitosa. Aí acabou com isso. Valeu, velho, valeu. Vamos convidar a próxima dupla, que a tarde tá passando e a chuva vem daqui a pouco, viu? Daqui a pouco vai encher o querqueré. Vai encher o querqueré.